E aí galera, tudo certo? É o seguinte, eu tô aqui hoje com vocês pra jogar Free Fire no Samsung Galaxy J1 Mini Esse celular tão baratinho e tão quebra galho da Samsung que muita gente tem no Brasil porque ele é barato Será que esse carinha aqui roda Free Fire com os gráficos no mínimo? Bom pessoal, então aqui tô eu, esse daqui é o Samsung Galaxy J1 Mini, aquele celular bem baratinho Pouca gente aí gosta dele, quem tem reclama realmente porque ele não é um celular muito bom Mas é um bom quebra galho, tá pessoal? E pra você que quer ter ele como um quebra galho, você vai ver aqui hoje se ele roda o Free Fire ou não Eita que eu bloqueei a tela, que gênio Você é burro cara, que loucura Claro pessoal, o J1 Mini não é um bom celular, não é um celular que eu recomendo pra ninguém Na faixa de preço dele a gente tem um modelo muito melhor, a gente tem coisa muito melhor sim Mas ele é o que nós temos pra hoje, pra muitas pessoas, ele é o que é bragalho, é o que podia comprar naquele momento Então, já que ele é tão usado no Brasil, a gente tem que falar dele Vocês podem ver que as texturas ficam bem porcas, agora eu tô andando aqui na água e a textura da água é bem feia Então realmente é um celular que roda com os gráficos horríveis, horrendos, mas que dá pra você ver sim E eu vi muitos vídeos no YouTube de gente ensinando como deixar mais fluido Se você baixar tal aplicativo, fizer de tal forma, papapá, piriri, pororó, você consegue deixar o jogo mais fluido Na verdade pessoal, isso aí nem é necessário, porque como vocês estão vendo, ele roda sim E você não precisa baixar nenhum outro aplicativo pra rodar ele O que acontece é que ele não vai rodar bem Droga, eu apaguei a tela, merda Caramba, velho, eu apaguei a tela e o cara ainda assim não me matou Eu fui abaixar o volume e eu apaguei a tela pela segunda vez, gênio Cadê o cara? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ali Droga, o cara tá ali, eu não consigo Aí, ó, aqui, ó Vem, meu filho, você quer me matar? Você quer me matar? Sinta medo de mim Pou, pou Ah, agora você corre, né? Agora você corre, ó Agora você viu que o negócio ficou preto pra você Cara, é muito ruim pra mirar com esse celular, Deus me livre Agora que você viu que o negócio ficou preto pra você, você corre Então, pessoal, é bem horrível pra mirar É bem horrível pra jogar Mas ele roda Morre Droga, o cara fica fugindo toda hora E é muito difícil de correr com esse negócio Matei Bom, pessoal É bem ruimzinho de jogar por causa dessa telinha minúscula E ainda assim é uma tela que ela é feia Ela é pequena E eu não indico de jeito nenhum o J1 Mini, tá? Só pra avisar Eu acho que tem muito celular melhor nessa mesma faixa de preço dele Mas realmente tem muita gente que tem esse celular no Brasil Porque ele é baratinho, é pequenininho E enfim, tem muita gente que tem esse celular Então sim, ele roda Free Fire sim Mas se você tá pensando em comprar o J1 Mini Tira essa ideia da sua cabeça, pelo amor de Deus E procura um outro celular melhor E eu agradeço a todos os inscritos do canal Que estão apoiando muito o canal agora Os inscritos estão subindo As visualizações estão subindo Eu tô muito feliz com tudo isso O canal não é um canal só de gameplay Eu vou fazer vários outros tipos de vídeo aqui pra vocês Vou trazer vídeo de celular pra caramba De TV, de notebook Vou comentar sobre lançamento de iPhone De Motorola, de tudo mais Mas é que nesses últimos tempos eu não tô tendo muito tempo de gravar vídeo Então eu acabo fazendo esses vídeos de gameplay aqui mais curtinho pra vocês Mas eu agradeço muito a todo mundo que chega aqui no canal Me dá um apoio, se inscreve Seja por meio das minhas resenhas, das minhas análises Meus vídeos de teste de desempenho, teste de câmera, enfim A todo mundo que chega aqui no canal E dá um apoio pro canal continuar crescendo Se você tá vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal Você tá perdendo muito tempo Porque nesse canal eu não deixo as pessoas caírem em furadas tecnológicas E dou várias dicas de como você aproveitar melhor o seu celular Então se inscreve nesse canal pra ficar por dentro de tudo do mundo da tecnologia Certamente que sim Ó, eu já achei um cara ali Eu acho que ele me viu Então eu vou me esconder aqui atrás Vou me curar Eu não tenho a menor ideia de como cura nesse jogo Cadê curação? Kit de pronto-socorros aqui Moço, usa por favor Tem uma galera se matando aqui Eu vou só ignorar Eu vou ignorar O que sobrar vem comigo Eu tô bem de boa aqui Só observando os dois carinhas se matarem ali Eita, eita Que agora me viram Agora me viram Agora o negócio ficou preto Agora o negócio ficou sério Eu vou correr Tô me atirando de todas as partes Pessoal, tô jogando um J1 Mini Me dê um desconto, por favor Acabou de dar uma travadinha aqui Ali, ó, o cara Aquilo ali? É aquilo ali o cara? Ali, ó ele Morre 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 Matei Então, pessoal Ganhei Mais uma vez No Free Fire Se vocês quiserem mais vídeos do J1 Se inscrevam no canal Vale positivamente Deixem nos comentários Deixem nos comentários O que você acha do J1 Se você tem um J1 se você tem um Até rimou Tem outros vídeos muito legais aqui De Free Fire Code Mobile Opa BD Tem um monte de vídeo muito legal aqui no canal Tem resenha Tem análise Teste de câmera Comentando lançamento Tem muito vídeo legal nesse canal Não é só de gameplay Que vive esse canal Vejam todos Vou trazer um vídeo muito legal aqui com vocês Comentando o lançamento do iPhone 11 Será que eu sou um hater da Apple? Ou será que eu sou um Xiaomi? Um tan 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 Vocês vão descobrir No próximo vídeo É só se inscrever no canal Beleza, pessoal? É isso Até a próxima Eu ganhei porque eu sou muito bom Tchau